Vamos esperar as pessoas entrarem ali para nós fazer um culto aqui relâmpago, né? Já que os templos estão fechados, né filho? Então vamos fazer um culto relâmpago de Santa Ceia, eu, minha nora, meus filhos, minha esposa, aqui na cozinha da minha casa. Então adora a Deus conosco, tá bom? Deus é maravilhoso. Vamos cantar aqui dois louvores, uma palavra, vamos participar da ceia, eu e minha família, isso é um privilégio muito grande. E hoje, filho, eu tenho você aqui mais uma vez, filho. Verdade. Onde Deus colocou a tua vida, foi muita oração, né filho? Milagre. Muita lágrima. Fala um pedacinho aí, filho, do que Deus fez, né? Graças a Deus. Foi importante isso aí. Então, quase da família, né? Ficou prometido aí, humano, comprometido, saímos para ficar internado, mas para chegar no hospital, Deus respondeu as orações, né? É verdade. Nos mandou para casa, nos fomos ficarem internados. Sabe da hora que só se recuperando, né? E agradecendo a Deus a cada instante pela sua misericórdia e ter nos permitido continuarmos aqui sobre essa terra. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? A Paula também passou por isso, né, Paula? É, mas graças a Deus, Deus está conosco todos os momentos, né? Passou um momento difícil. Toda a nossa família, né? Agradecer aos irmãos que oraram, a família. Foi muito choro, muita lágrima, né? Graças a Deus. Vamos fazer a oração do meu filho. Senhor, olha aí, filho. Ó, sim. Pai querido, te damos graça, Senhor. Sim, Deus. Por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Sim, Jesus. Para uma vez mais celebrarmos, Senhor, na noite de hoje, a Santa Ceia, a qual nos traz à memória, Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Sim, Pai. Sacrifício é esse, Senhor, que nos garante muito mais do que uma vida plena nessa terra. Mas nos garante, Senhor, o céu. Porque nada aqui nessa vida pode se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sim, Deus. Te agradecemos pelo teu sacrifício, pela tua morte e pela tua ressurreição. E aqui estamos para, juntamente com os irmãos, cultuarmos uma vez mais o teu nome, louvar-te e agradecer-te por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, você que entrou agora, estamos aqui. Na minha casa, a minha esposa, fale, meu amor. Vamos participar da Santa Ceia com a minha família. Um curto de graça, né, meu bem? Agradecer a Deus pela vida do nosso filho. Agradecer a Deus pela vida do meu filho, né? A Santa Ceia vai fazer 15 dias que está aqui em casa, né? É, esperando. Nós esperando pelo outro mês. A melhor, a melhor. O Vinho veio a ceia aqui para nós, né? Que a gente sempre participando junto. Mas o meu filho, a minha nora e os meus netos estavam com Covid. E nós guardamos a ceia esperando eles melhorarem para participar junto com nós. É verdade. Na quarta-feira, né, como meu filho já deu testemunho, já fez o vídeo, meu filho passou muito mal e foi difícil, né? Nós estávamos tudo pensando até que ia perder, né? Mas, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, meu filho está aqui, minha nora está aqui, meus netos estão ali, né? Então, nós só temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na nossa vida, na minha família e na vida do meu filho. Para juntos aqui, ó, nós podermos glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus e participar do corpo e do sangue de Jesus. Já tem alguém, filhão aí? Tem bastante irmãos aqui, pai, já participaram com a gente, né? O irmão José Elzo, paz do Senhor meus irmãos. Também o López Ronaldo. Mandou aqui, confesso que aprendi a amar essa família. Obrigada, irmãos, pelo carinho. Também temos aqui o Allan Kardec, né? Com a Geisa, tinham abandonado a gente, mas já voltaram para cá de todo, né? Obrigada pelo carinho de vocês. Também quem está assistindo com a gente é a Kecha. A Gess, que é um beijo. Beijão Kecha, você, Rogério, a Nana. Estamos com saudade de vocês. Vamos cantando, então. Canta com a gente. Faça essa live, não cuida em sua casa, tá? 39 ao lhe vamos cantar. Bendito seja o Ordeiro, que na cruz por nós padecer. Bendito seja o Seu sangue, que por nós ali é libertei. Vem este sangue lavado, com roupas que tão altas dão. Os pecadores remidos, que perante o Seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, vai tal porque a neve cedeu. Aleluia! Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chacas que nos provam o quanto em amor. Vem nessas chacas pureza, para o maior pecador. Aleluia! Pois é mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais que a neve cedeu. Aleluia! Nos, em 1. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 9. Que maravilhas de amor, pois que mais salvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais salvo que a neve, sim, deste sangue, o sangue de Jesus, o sangue do Calvário, o sangue carnezinho, nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus. Aí fui para a minha sala de oração aqui todos os dias, como aprendendo com Daniel, né? Tinha o costume de orar três vezes ao dia, eu tenho o costume de orar, eu, minha esposa, minha família, e começamos a orar. E quando eu estava orando, naquela hora, Paulo, o diabo disse para mim assim, não adianta, não adianta. E o filho foi com a minha esposa e com a sua esposa, que eu estava parando agora, e eu fiquei orando, o diabo dizendo assim para mim, não adianta. Davi orou, jejuou sete dias e perdeu o filho. O filho dele morreu. Eu disse, mas eu não sou Davi, eu sou José Carlos Viana, filho do Deus Altíssimo. Eu não sei chorar e orar. E quando eu estava orando, o diabo disse assim para mim, não, você está falando, mas Deus não fala nada. Eu disse, ô diabo, o importante não é ele falar, o importante é ele me escutar. Quando você orar, você não escutar Deus falar, o importante é ele ouvir você falar, tá bom? Hoje meu filho está aqui, se recuperando, mas está sarado, graças a Deus, né? Mas, olha, né, Paula? Mas foi um momento de muito choro, de muita lágrima. A nossa família já chorou tanto nessa quarta-feira que passou. Hoje estamos aqui chorando de alegria. E fazendo aqui a Santa Sé do Senhor com o pastor, nosso pastor Presidente Odair, já mandou para cá o vinho, né, o pão, e nós estávamos aguardando o meu filho melhorar para hoje nós cearmos juntos. Maravilhoso, filho. Quinze dias, né? Quinze dias esperando. Não foi fácil, né? Foi um momento difícil. Eu mesmo pensei que não voltava mais, né? Foi um momento de muita, muita luta, muita angústia. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, né? Ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor. Não foi fácil você abraçar a família, se despedir sem saber se voltava, né? É verdade. Porque você, na fraqueza humana, né, você vai vendo as coisas só piorar, e a saturação do sangue baixando, 88, 89, e a mãe e o pai tentando acalmar a gente, né? Não, tá tudo bem, a minha irmã tá tudo bem, e você vendo que não estava bem, coisa nenhuma, coisa piorando. Aí quando fizemos o raio-x ali pela manhã, o médico já praticamente me desenganou, né? Ela falou que, olha, tô desesperado quando viro, eu cheguei aqui, né? Falei pra vocês, né? Falei, olha, só fiz assim, né? É. Isso negativo foi triste, filho. Foi fácil. Mas quando chegamos ali em Paranaguá, pronto pra ser internado, né? Aí não sei se ia ser entubado ou não, mas a saturação que ficava entre 88 e 90, chegou lá e foi pra 96, né? É, meu Deus, maravilhoso. Amém. É, mesmo que a gente tem, né? Tanto é que ela pediu pra médica ver de novo, ela mediu, olhou, e quando ela pegou o exame, ela mesmo falou, ó, milagre você não ter que ficar entubado, você não ter com uma UTI, porque o teu pulmão tá mais da metade toda comprometido e a gente não sabe como é que tá saturando bem, né? Aí ela olhou pra mim e disse assim, então eu vou mandar o senhor de volta pra casa, né? Ei, que maravilha, esse milagre, né? Que milagre, porque realmente ali eu vi um milagre, a gente sabe que a saturação, ela não volta assim, se você não morre com oxigênio, se você não ir por uma intubação, né? Mas eu sou no contorno de todas as coisas. Eu pensei que não voltava, mas acho que tem alguma coisa pra gente fazer, né, meu muita coisa, né, muita coisa. E Deus resolveu pela misericórdia, digo assim, só estou aqui pela misericórdia, né, Deus teve misericórdia. Então vale a pena, né, filho, nós fazemos um grande agradecimento aqui em casa, né? Sim, vale a pena agradecer a Deus, né, agradecer aos irmãos, quantas mensagens eu recebi, ainda tô recebendo ali de irmãos que estavam orando, né, de famílias que estavam consagrando a vida, né, a gente fica, a gente às vezes não tem noção de quanto Deus levanta as pessoas pra orar por nós e perceber que nos amam, assim, né? Nem conhece a gente, às vezes, às vezes, e nos amam, assim, de graça, né? Aquele amor fraternal, aquele amor que é algo divino mesmo. Então se a gente, aqui, em nome da minha esposa, dos meus filhos, né, quero agradecer a todos vocês que oraram, que ainda estão orando, né? Tô aqui me recuperando ainda, mas em vista do que tava, estamos aqui quase 100% recuperados já, né, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus. O pessoal tem que agradecer a Deus, aos irmãos e dizer que nós estamos aí, né? Até os nossos colegas de trabalho, né, Pedro? De trabalho, né? De trabalho todo mundo, né? Eu fiquei feliz de ver quanto a gente é querido, né? Quanto a gente é querido, às vezes a gente não tem noção de quanto a gente é amado, quantas pessoas que realmente gostam da gente, que sentiram a nossa dor mesmo, que choraram com a gente, choraram, né? Quantas pessoas iam lá na mãe, no teu serviço, na tua sala, e choraram junto com a senhora, né? Meus amigos aí do trabalho, mandando mensagem todo dia, e às vezes eu nervoso, não queria nem responder, porque a vontade de responder, não, tá tudo bem, mas não podia mentir, não tava, né? Não tava bem. Então, às vezes eu não tinha vontade nem de responder, porque a situação, ela foi caindo cada vez mais, né, piorando cada vez mais, mas Deus resolveu mudar o quadro, né? Eu todo dia passava ali, né? Filho, eu tinha até medo de mandar mensagem pra você, porque sempre que eu recebia era negativo, o coração já esfriava, né? É, porque cada dia mais foi piorando, né? Piorando, piorando, passou a primeira semana, a partir do oitavo dia, a coisa complicou, né? Foi piorando, piorando, até que naquela noite de quarta-feira eu não consegui dormir, aboniado, desesperado, mas Deus teve misericórdia, ouviu o nosso clamor, eu só pedia pra Deus, Senhor Deus, tenha misericórdia na minha vida, deixa, deixa um pouquinho mais aqui, deixa eu poder ver meus netos, né? Eu só pensava, pensava nos meus filhos, né? Deixar uma menina de três, uma menina de dez, e eu falei, não, Senhor, deixa eu ter misericórdia por causa disso, né? É verdade. Então, ainda estamos com o coração ferido, né? Pela partida do nosso avô, do nosso grande herói, e eu me vi indo pelo mesmo caminho também, né? Mas, Deus teve misericórdia, a palavra verdadeira é essa, misericórdia. É, Deus olhou no céu e disse, não, vou te sustentar, vou te dar mais um tempo de vida, vou te sustentar, vou te levantar, e literalmente Deus me levantou ali naquele hospital, né? Até hoje eu não consigo entender como é que é a minha saturação, que saindo daqui, né? Medindo aqui, em casa, 88, 89, sufocando já, chegou lá, que milagre, né? O irmão normalizou, mesmo por metade do pulmão, todo comprometido, todo estourado, todo arrebentado, mas a saturação se manteve, graças a Deus, já está se mantendo, não tive mais fé, não tive mais nada, ainda senta um pouco do cansaço, assim, quando se levanta, às vezes até para comer você cansa um pouco, mas come, graças a Deus, tem que comer, e fica um pouquinho, uma posta, uma coisa, mas não, só de estar vivo, só de estar em casa, de não ter precisado de entubamento, de internação, sabe? De poder ter ficado em casa com a família, olha, não tenho palavras para agradecer a Deus por esse milagre, né? Mais um milagre, né, de Deus, na nossa vida, né, meu amor? Nossa vida é feita de milagres, tanto na minha, como na sua, como nos nossos filhos, né? E mais um milagre para contar, eu pensei que com 38 anos não ia passar por isso, mas passamos, vencemos, pelo nome de Jesus, e aqui estamos para dar testemunho, para dizer para você, né, que está passando por uma situação parecida, eu sei que é difícil você ouvir, né, não desanime, né, não abaixa a cabeça, não pensa no pior, confie em Deus, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, porque eu passei na pele, mas eu estou aqui para, também passei na pele, que Deus responde a oração, que Deus é misericordioso, que Deus realmente levanta do monturo, que Deus realmente muda o cativeiro, que Deus realmente faz o impossível possível, que Deus ainda faz milagre, acredite nisso, acredite nisso, eu sou prova viva do milagre de Deus. Eu indo para Paranaguá, ali com eles, né, né, e a gente naquela angústia, naquele desespero mesmo, mas ali eu estava orando a Deus, falando, Deus, me desce, quando eu pedi, me desce um filho, um filho varão, para fazer a tua obra, Senhor, e tu ouviste as nossas orações, me desce meu filho, eu sei que ele tem feito a tua obra, Senhor, mas ainda é cedo, Senhor, devolve meu filho, devolve a vida do meu filho, porque eu creio que ele ainda tem muita coisa para fazer na tua, na tua casa, na tua obra, Senhor, Deus, ele é tão novo, e como ele mesmo dizia, Senhor, eu só quero criar meus filhos, só quero ver meus filhos crescerem, e eu dizia, Senhor, os filhos deles são tão novos ainda para ficar sem pai, e ali nós fomos naquela angústia, e eu ali atrás, no carro, orando, né, tentando confortar eles, né, então ali, mas só Deus sabia a minha angústia, e ali no hospital mesmo, quando ele, chegamos no hospital, que ele foi lá para dentro, que a gente não podia acompanhar por causa da Covid, né, ficou eu e a Paula, né, minha senhora lá fora, e eu naquela angústia, e daí todo mundo ligando, e eu ligava para um e perguntando o que estava acontecendo, aí o meu irmão Jonas, que é pastor lá no Ceará, lá em Fortaleza, no Camará, na hora que ele me ligou e falou lá, o que está acontecendo com o Carlinhos, eu não conseguia nem falar direito, daí expliquei para ele, ele falou, estou entrando no meu quarto agora mesmo, para orar pelo Carlinhos, e confia, daí meu irmão Jair também, né, a Andressa, né, que é a minha chefe, a secretária, também quando eu falei para ela, ela falou assim, lá eu estou entrando no meu quarto agora, orar pelo Carlinhos, então todo mundo que ligava, que perguntava, dizia assim, eu estou entrando no meu quarto agora, meu esposo também, que eu mostrei daqui, ele falou assim, meu bem, vai com eles, e eu vou entrar no meu quarto agora, então foi muita gente entrando no quarto, naquela hora, naquele momento, muita gente entrando no quarto, fechando sua porta, e orando, intercedendo, e Deus ouviu, o nosso clamor, Deus ouviu as nossas orações, e fez o milagre, então você que está aí com dificuldades, né, creia que o Senhor Jesus, ele pode todas as coisas, ele não mudou, ele é o mesmo, ele é aquele que ressuscitou Lázaro depois de três dias, né, ali, depois de quatro dias, Deus ressuscitou Lázaro, Deus é aquele que ressuscitou o terceiro dia, era isso que eu ia falar, o terceiro dia, né, Jesus ressuscitou o terceiro dia, e ele está vivo, vivo, e tem poder para te dar vitória, para te curar, para restaurar, põe a tua fé em ação, e creia que o nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e não existe o impossível para ele, o Deus a qual nós servimos, é o Deus do impossível, aleluia, e aqui está, algo impossível para nós, algo impossível para o médico, né, que quando ele voltou do médico, de manhã cedo, ele já mandou mensagem para mim, eu lá no serviço, quando eu olhei ali, desespero do meu filho, eu falei, filho, vai no médico e pede para fazer um raio-x, e eu ali trabalhando, quando eu voltei, 11h30, nós fomos tudo direto para a casa dele, que é aqui do lado da nossa, né, e ele falou, mãe, o meu pulmão está 50% tomado pelo Covid, eu ali tive que me fazer de forte, orando e pedindo ao Senhor, eu falei, vamos direto para Paranaguá, e fomos, mas todo mundo orando, pedindo ao nosso Deus, e o nosso Deus, ele ouviu as nossas orações, e é por isso que meu filho está aqui, ó, né, pra noia, nós estamos aqui, para agradecer ao Senhor, por mais esse milagre, por mais essa bênção que o Senhor nos concedeu, e vamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, né, todos juntos. É verdade, a minha filha está aqui também, a Daiane, que é caçula, é fisioterapeuta, está sempre lá, medindo, nossa médica, nossa médica, não sei, filho, que também sofreu junto com nós aqui, né, fala alguma coisa aí, antes de ler o nome dos irmãos, que são muitos carregados. É, como eles já falaram aqui, né, foram momentos muito difíceis, é, eu acordava para ir trabalhar, já acordava com a mensagem do meu irmão, né, pedindo socorro, venha ver como está meu pulmão, e eu já acordava desesperada, quando eu acordava e vi que tinha uma mensagem dele, porque eu sabia que ele não estava bem, aparentemente ele estava, você não via nada, ele só falava assim, não estou bem, estou cansado, estou cansado, eu ia lá, eu via o pulmão dele, não tinha nada, o pulmão estava limpo, e daí, não, cara, está tudo bem, já está passando, e ele falou, não me entra para mim, não, estou mentindo, não tenho por que mentir, né, e eu ia lá sempre, e eu falava, não, já está terminando os seus dias, já está, os seus dias de covid, né, já está acabando a quarentena, já está, já está bem, já está tranquilo, e ele reclamando, eu não estou conseguindo fazer esforço, eu estou cansado, não, isso é normal, todo mundo passou por isso, o pai passou por isso, e essa sequela vai ficando, e você vai se recuperando aos poucos, até que teve um dia que ele falou assim, não estou bem mesmo, olha a minha saturação aqui como está, aí eu falei, então faz o seguinte, você já tomou antibiótico, já foi no médico, agora você retorna no médico, tira o raio-x, né, e para a gente ver como ele vai ter o pulmão, porque aqui no estetoscópio não aparece nada, aí ele foi para o médico, né, me mandou mensagem, falando que realmente não estava bem, ele mandou mensagem, daqui a pouco a mãe mandou mensagem, falou, não conta do teu pai, mas teu irmão não está bem, aí daqui a pouco o pai mandou mensagem, não conta para tua mãe, mas teu irmão não está bem, ele disse, não é para contar para ninguém, mas já está todo mundo sabendo, né, e eu ficava ali sofrendo sozinha, porque aqui em casa foi um desespero muito grande, e eu ficava me fazendo de forte para não assustar nem a mãe, nem o pai, né, porque ele já estava muito abalado, a gente perdeu o voo, meu pai também passou por momentos bem difíceis com essa doença, nós aqui todos nós pegamos, mas eles foram os mais afetados, né, então eu ficava ali me fazendo de forte, e no dia que meu irmão teve que ir para Paranaguá, ele me abraçou, ele chorou, ele falou, cuida dos meus filhos, e foi muito doído para mim ouvir aquilo, e eu falei, tá, fica tranquilo, você vai, mas daqui a pouco você volta, você vai cuidar dos teus filhos, eu não quero cuidar dessas crianças, eu brinquei com ele assim, né, e eles foram, eu tinha pacientes para atender a tarde, cancelei para poder ficar com as crianças, e a hora que eu entrei na casa dele, que eu vi meus sobrinhos chorando desesperado por causa do pai, eu peguei e comecei a brincar com eles, tirar, né, da cabeça deles, trouxe eles para brincar na rua, tudo, e virei criança ali de novo com eles para, né, distrair, mas estava ali sempre no celular, mãe, como é que está? Mãe, o que está acontecendo? Como é que o carinho está? Aí a mãe falou assim, olha, a médica quando ouviu o raio-x se assustou, porque realmente o pulmão dele está bastante comprometido, e a médica falou, não entendo como é que ele está com o pulmão tão comprometido, e não, não, não tem falta de ar, não foi entubado ainda, porque normalmente com essa porcentagem de comprometimento, é um paciente que já tem que estar entubado, já tem que estar numa UTI, e eu, a mãe falava assim que a médica não entendia, mas eu sabia, eu entendia que era o nosso Deus, porque a gente sabe o Deus que a gente sabe, a gente sabe o plano que Deus tem na vida do meu irmão, né, com a minha cunhada ali, que tem feito a obra do Senhor com tanto amor, então eu falava, só assim comigo, eu e Deus, Deus, eu sei que o Senhor vai trazer meu irmão de volta, eu sei que o Senhor vai trazer meu irmão de volta, e quando a minha mãe mandou a minha mãe sabe assim, estamos indo embora, ela só mandou assim, estamos indo embora, aí ele até pouco mandou, e o carinho está indo junto, eu falei, adeus, eu falei, glória a Deus, até falei para o meu sobrinho, eu falei, Júlia, Bruno, o papai está vindo embora, graças a Deus, está tudo bem, aí quando ele chegou, foi aquela alegria, né, e hoje nós estamos aqui mais uma vez para agradecer aos irmãos que oraram, e agradecer a Deus pelo milagre que ele fez na vida do meu irmão. Milagre, estamos aqui, agradecidos, chorando de alegria. Deus é bom, maravilhoso. Né, Paula? Quem mais entrou aí, filha? Nós queremos cantar mais louvor. Lá entrou aqui o pastor Genês. Ô, pastor Genês, manda um abraço. Nos abençoe. Pastor Josino, também nosso amigo, né, irmão Marimelo, que já é praticamente da família, né, está sempre conosco aqui, a irmã Lourdes Lopes, também Gilberto Pereira, falando que Deus é fiel, mandando um abraço para nós, né, seu primo também, o nosso primo o Jonas, né, o Jonas Mariano, a tia Rubenita, lá do tio Gessé, um abraço para vocês. Deus abençoe, bem-enço. É, o irmão dos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, é. É, o maninho, né? É, o maninho. É, aqui a irmã Maria de Treitos, também, Eleutério. Deus abençoe. Né? Pastor Josino, né? É, pastor Josino. É, nosso amigo. O irmão Fábio, Fábio Borges, aqui também. O João Carlos aí, que o da Silva não tem aí, vem. Não apareceu aqui pra mim, tá? A irmã Rosângela, né, que também, que é nossa intercessora fiel de sempre, né, irmã Rosângela, a Juliana Joglaí, né, com o marido aqui também. Deus abençoe. A Eve Cordeiro, um abraço a Eve. Fábio Borges, meu esposo, a Eve. Muita gente aqui, né, meu filho? Vamos cantar mais um, então? Vamos. Vamos cantar, filho? 2, 9, 1? 2, 9, 1. A Sandra também, a Sandra. A Sandra Chogo, minha amiga, tá assistindo. Deus abençoe, Sandra. Daqui a pouquinho, tô voltando a trabalhar aí com vocês. Estamos aqui agradecendo a Deus pela vida do Carlos. Graças a Deus. Vamos cantar? 2, 9, 1. O rosto de cruz, cheio e esvio, dela um dia fugiu, como em plena de vergonha e dor. Mas contempo essa cruz, porque nelas vemos, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, que responsabilidade, até morrer. Até morrer, eu a vou proclamar. Aleluia. E para ele, eu também, minha cruz. É coroa, coroa, troca. Deixa a glória nos céus, o Cordeiro de Deus. Ao calvar, humilhante, caixou. Essa cruz vem pra mim. Aleluia. Há pra ti, nos tem fim. Porque né, Jesus me salvou. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer. Até morrer, meu avô proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É coroa, coroa, troca. Olha aí, que lindo. Deixa a cruz aparecer. E por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-lhe o perdão. Se eu amo a mensagem da cruz. Eu a levo na cruz. Dela vem. 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 Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre me sofrer. Cristo vem te cruzar, e vou ver e doar, uma parte da glória em te ver, sim eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar, reparei, eu também, minha cruz, é por uma coroa trocar. Oh, maravilha, essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Feliz é aquele, né filho, que tem essa esperança, né menora? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. É verdade. Meu filho, eu vou fazer uma leitura da palavra de Deus, quando nós participávamos aqui da Santa Ceia do Senhor Jesus, aqui na nossa casa, esta noite. Privilégio, né? Graças a Deus. Faça a leitura, meu filho. Vamos ver aqui, então, em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, aos primeiros Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, onde Paulo vai escrever dizendo assim, Sim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi caído, tomou um pão, né? Aqui está o pão. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ó filho, aqui está o pão. Comei, este é o símbolo da carne, do corpo de Cristo que foi partido por nós na cruz do Calvário. Tomai, este é o corpo de Cristo partido por vós na cruz do Calvário. Senhor, aqui está este pão, que agora simboliza, Senhor, o teu corpo. Meu Deus, venha agora superar maravilhas, através deste símbolo do teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Participamos dele todos. Em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui em casa, né? Aleluia. Participando da ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode ir ao continuo, pois, filho? Glória a Deus. É um privilégio, irmão, participar da ceia da nossa família. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito ao teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia fala, este pão, que nem é um pão qualquer, o outro pão, todo mundo pode comer, agora este pão não, este pão, quer dizer, que simboliza a carne de Jesus. Continua, né? Continua, meu filho. Aleluia. Aleluia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber, o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem assim mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor, aqui está. Aleluia. Glória a Deus. Este suco de uva simbolizando o teu sangue. Sim, meu Deus. Eu sei que o pastor Odaíro e o Jôber também já oraram, mas estamos aqui em casa orando, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que nos faça bem e que mês que vem, Senhor, estaremos prontos para participar mais uma vez do teu corpo e do teu sangue, meu Pai. Em nome de Jesus, vamos participar agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tomai pausa. Este é o símbolo do sangue de Jesus Cristo derramado por nós da cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Tomai, filho. Este é o símbolo do sangue de Jesus derramado por nós da cruz do Calvário. Deus. Tomai, minha esposa. Este é o símbolo do sangue de Jesus derramado por nós do Calvário. Aleluia. Tomai, filho. Este é o símbolo do sangue de Jesus derramado por nós do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Mas o que é que não tem filho? Tem, pai. Tem aqui o irmão Adair Tocheto. Está pedindo oração pela Adriana e pela Vanessa que estão com Covid. Aproveita para pedir oração agora. Depois nós vamos orar agora por você, por quem você quiser. Peça oração agora. Manda mensagem aí para nós, tá? O Oceano Rosa está pedindo oração pelo filho dele, né? Nosso primo, né? Pelo Matheus. Estamos orando. Aqui também, pai. Ana Paula Sabino, né? Minha amiga lá de Curitiba. Ela pediu oração pelo pai dela, né? O seu Jorge, que também está com Covid. E ele tem problema de coração, né? Eles estão bem aflitos ali. Nós estamos orando, viu, Ana? Vamos orar, sim. Mais alguém? Também tem o Vantui dizendo boa noite, meus amigos. Boa noite, Vantui. Boa noite, Deus te abençoe, meu amigo. A irmã Lucila também está assistindo a gente. Vai dizer, a irmã Lucila. A irmã Lucila. A Val também, o abração Val. A tia Dulce também. A Val, nossa amiga, dizendo. A Val também estava no Covid, filho. Ela pediu oração, né? Também estou orando por você, Vantui. A tia Dulce também? A tia Dulce. Beijo, a tia Dulce. Um beijo. Glória a Deus. Mais alguém entrou para nós orar? Também. Mais alguém viu? É, o Silvana Castro também está aqui. Vem com a gente. A Lídia Fius, é nessa. Vamos orar. Estaremos aqui orando. Graça, graças a Deus. É isso aí? Vou orar. Você pode orar. Vamos orar? Senhor, eu te damos graça. Senhor. Eu te culto, Senhor, de ação de graça. Senhor, nós pedimos tanto. Agora estou te agradecendo tanto. Sim, Senhor. Senhor, mas se nós gastarmos a nossa vida, nós não pagamos o que o Senhor tem feito por nós. É verdade. Muito obrigado por poupar a vida do meu filho, da minha mãe e de toda a nossa família, Senhor. Muito obrigado. Agora, os irmãos que estão pedindo oração, aqueles que não conseguiram pedir também, Senhor, o Senhor conhece. Entra com providência agora, Senhor. O Mateus Campos, Senhor. O Moisés Campos, Senhor, que está internado ainda. Senhor, entra com providência. Pastorizar, Senhor, também, que está internado. Entra, Senhor, com providência. Muitos irmãos que precisam do milagre agora, Senhor. Vai curando agora. Vai restaurando. Pastor, eu perci também, Senhor. Está internado. Vai fazendo milagre. Senhor, nós queremos agora, Senhor, expulsar esse vírus do nosso país. Meu Deus, repreende esse vírus, Senhor, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Em nome de Jesus. Aonde estiver alguém doente, agora vai curando. Senhor, entra nas UTIs. Senhor, sopra o oxigênio para aquele que precisa, Senhor. Só pra agora, Senhor, o oxigênio nos pulmões das pessoas que precisam de oxigênio. Abençoa cada um do Senhor que estão ligadinho conosco agora. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo o que tens feito. Por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas de tudo o que é. Eu quero te agradecer. Com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. 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 certeza que vai ficar registrado e nós vamos continuar em oração e o Senhor Jesus descendo as mãos poderosas sobre a vida de cada um que está aqui participando junto conosco e adorando ao Senhor agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu e estávamos aqui juntos adorando ao Senhor e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus mais uma vez agradecer a Deus por mais essa vitória e agradecer a você cada um dos irmãos que estiveram acompanhando a gente a irmã que estava com saudade de ver a nossa família reunida assim e vamos continuar orando uns pelos outros, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês gente, Deus abençoe, obrigado por você tirar um tempinho de ficar com a gente aí obrigado Deus, obrigado a parte da minha família, que Deus possa abençoar vocês obrigado pelo carinho, tá bom? Deus abençoe, um abraço vamos continuar orando por vocês, olhem por nós também necessitamos da oração de vocês amém 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 Obrigado.